Matemática Simples, Simples, Simples e Prática Olá, tudo bem? Espero que sim. Eu me chamo Dimas, sou professor de matemática do canal Matemática Simples e Prática e trago para você mais uma videoaula com a correção de uma das questões que caíram no PET, plano de estudo tutorado aqui em Minas Gerais, para que você entenda melhor o assunto, beleza? Encerrando aí a correção das atividades do PET referente à terceira semana, eu trago para você o tema Função Quadrática com a correção da atividade número 4, semana 3, primeiro ano do ensino médio, plano de estudo tutorado, volume 3. Uma questão super interessante que caiu na prova do Enem de 2013 e através dessa questão a gente pode verificar a aplicabilidade de função do segundo grau aí no cotidiano. Olha, a questão diz o seguinte, a temperatura T de um forno em graus centígrados é reduzida por um sistema a partir do instante de seu desligamento T igual a zero e varia de acordo com a expressão T de T igual a menos T ao quadrado sobre 4 mais 400 com T em minutos. Por motivos de segurança, a trava do forno só é liberada para abertura quando o forno atinge a temperatura de 39 graus centígrados. Qual o tempo mínimo de espera em minutos após se desligar o forno para que a porta possa ser aberta? Cara aluno, cara aluna, às vezes você pode até pensar que fica cansativo corrigir as questões de um em um aí, mas é porque eu faço cada videoaula com muito carinho, tentando ser o mais claro possível. E se eu colocar a correção de todas as questões em uma videoaula só, ela pode ficar um pouco longa, né? Aqui, olha, se você tem essa função que é definida por essa regra aqui, T de T igual a menos T ao quadrado sobre 4 mais 400, o primeiro passo aqui é entender como que isso funciona na prática. Olha, esse T maiúsculo é a temperatura em graus. E esse T minúsculo é o tempo que leva para que a temperatura do forno chegue a essa quantidade de graus. Então, veja que aqui já nos fornece a temperatura, que é 39 graus. Eu venho aqui no lugar de temperatura, coloco 39. Olha, T, temperatura. O T minúsculo, tempo. Aí que é a questão, quanto tempo vai demorar para chegar ao ponto de poder abrir a porta do forno com segurança? É por essa expressão que a gente vai chegar nele. Então, menos T ao quadrado sobre 4 mais 400. Eu vou agora trazer esse negativo para o primeiro membro para ir facilitando as coisas. T ao quadrado sobre 4 igual a 400 menos 39, que troca de lado. Veja que o T ao quadrado sobre 4 era negativo, trocou de lado e ficou positivo. O 39 era positivo, trocou de lado e ficou negativo. T ao quadrado sobre 4 igual a 361. Passando esse 4 multiplicado para o segundo membro, T ao quadrado é igual a 4 vezes 1, 4, 4 vezes 6, 24, elevamos 2, 4 vezes 3, 12, 2, 14. Então, nós temos aqui que T ao quadrado é igual a 1.444. Potenciação e radiciação se anulam. Então, eu aplico uma raiz quadrada aqui e aplico outra do lado de cá, porque equação quer dizer equilíbrio. Então, o que você fizer de um dos lados, tem que fazer do outro, para não desequilibrar a gangorra aqui. E como a radiciação anula a potenciação, o T sobrou limpinho. Mas quanto que é a raiz de 1.444? Olha, 1.600 tem raiz 40, porque 40 vezes 40 chega em 1.600, que é um pouquinho maior que isso. Então, o número que vai ser raiz desse aqui vai ser um pouquinho menor. Você está fazendo a prova do ENEM aí com pressa e tal, não pode perder muito tempo. Mas eu sei que é um número que ele vezes ele mesmo termina em 4. Então, deve ser terminado em 8, ou em 2. Mas vamos pegar o 38 para ver, que é pertinho do 40. 8 vezes 8 é 64, elevamos 6. 8 vezes 3, 24, 6, 30. 3 vezes 8, 24, elevamos 2. 3 vezes 3, 9, 2, 11. Somando aqui, belezinha, não é mesmo? Então, a raiz de 1.444 é 38. Alternativa correta, letra D, D de Deus que abençoe a mim, que abençoe a você, que nos abençoe a todos. E eu conto com você na próxima videoaula, na correção das atividades da semana 4. E não sei se você gosta ou não, mas eu adoro música. E eu tenho os alunos da escola que saem comigo nos finais de semana. A gente se reúne, tem uma banda aí que a gente anda, se apresenta e é bastante legal. Se você não gostar, é só parar o vídeo por aqui. Se você gostar, está aí para você um pequeno trecho de uma das nossas apresentações, beleza? Beleza? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que você tenha gostado dessa videoaula e o aguardo para a próxima. Bons estudos!